E aí, gente, vamos começar? Lembrando, na semana passada, né, paramos por aqui, estamos agora... Ih, tá até elevado, tá demais. O próximo ginásio é do fogo, isso, do fogo, e eu não sei o que que eu vou usar, não tem o time. Não tem o time. Eu realmente deveria ter pego um low-tad. Realmente deveria ter pego um low-tad. Opa! Pronto. Tá uma doideira esse aqui. E agora, acho que foi. Sim, eu não faço ideia de como irei derrotar a Flannery. Vamos descobrir. Hum, Meryl, vamos... De novo. Voltar para o dinheiro. Vamos. Rapaz, ainda sobreviveu. Filho da mãe. Filho da mãe ainda sobreviveu. Bora lá. Tem que ter um treinador por aqui. Acho que esse aqui é um treinador que tem um no mel. E aí me falta um pouco de água, né? Delícia. Será que eu chego até o final sem um pouco mundial? Ah, não. Esse tem um no Sleaf. Fica a dúvida. Só isso? Cadê o Zazul? Azul. Me ajuda, Zazul. Me ajuda. Foi. Foi. Aqui é o pessoal da equipe Magma, na verdade. Fica a dúvida. Fica a dúvida. Fica a dúvida. Pra cá. Olha. Grammar. Mas como essa é uma run, que eu só quero fazer com pokémons que sejam da geração, não vou pegar o Grammar. Vamos lá. O Selsa Bike E me preparar pra Enfetar aqui Ah, não Não, não, não Vou dar um control, viu, gente Rapidinho Eu quero justamente fritar os dois em dupla Aí Agora foi É um time bem ruim pra mim Paralisa os chumis E um do meu E aí E aí Vou trocar agora Vamos botar as azuis E usar a red bot no meu A ideia é só A de paralisar o meu mesmo Não deixar o meu Fazer nada Podia pegar o no mel, né? Nunca joguei com o no mel Nunca joguei Só que eu já tenho KFC Um pokémon de fogo Mas ele seria um pokémon de terra No caso Mas ele seria um pokémon de terra Que ele desenvolveu Não esquece do que E não esquece do mesmo Um pokémon de terra Ou não esquece do mesmo Mas as hellas Mas a mais Porque ele é jovem Não esquece do mesmo Mas assim Vamos ver como é que sai. É, acho que quando eu for jogar com... Com o Sceptile. Acho que eu vou usar o do meu. No caso, quando for jogar o Omega Ruby. E o Afossofira. Pronto. Pronto, os Azul nível 24. Pegar as Patchberry. Lembrei de um Pokémon. O que tem? Pode ser o Soul Rock e o Lunatone. Que poderia ser um Counter bacana. E eu não tenho Pokémon Psíquico no time. Poderia ser interessante. Nunca joguei com eles no time. Sherry, é para paralisia, para acordar. Ah, patada. Deixa eu salvar aqui. A gatinha de pai. A gatinha de pai. Filho, a gatinha de pai. Vamos ver quem é que tem. Electrike. Lefé. Clássico. Clássico. Clássico, Electrike. Ah, não. Usei o golpe errado. Usei o golpe errado. Vamos ver se o Lefé serve para a próxima. Olha o meu, velho. Bora, Lefé. Ah, não, não, não. Ah, é mole. Bom, já foi. Usei o dinheiro de novo. Vamos ver. Voltou, mamão. Beleza. Ai. Ai, não. Super Push. Ih, foi bem pouquinho. Foi de liça. Quer aprender Spark mais Spark? Ó, daqui causa 60, Spark 65. Mas, esse aqui é um golpe melhor. Então, não vou aprender Spark, não. Uma Corrita. Contra uma Corrita, acho que vou botar as azuis mesmo. Eu tinha um... E aí? Eu tinha um... E aí? Aqui o TM-43, que é do Secret Power, não sei se eu não estou enganado. Com a missão? A missão agora, meu amor, é enfrentar o Ginásio do Fogo. Hoje eu quero enfrentar o Ginásio do Fogo. E aí eu ainda tenho que chegar lá. Primeiro eu vou ter que enfrentar a equipe Magma. Assim que eu enfrentar a equipe Magma, eu consigo vencer essa situação. Pego o Azoran Berry. Aí, o meu sofrimento no momento é que eu não tenho nenhum Pokémon no meu time que seja bom contra fogo. Inclusive eu tenho dois ruins, que é Lefair e Funguinha. Os dois são fracos contra fogo. Então, tem essa questão aí, né? Tem um treinador e acho que tem item também. Pois é, não tenho nenhum Pokémon de água. O ideal seria que eu tivesse pego um Low Ted. Eu vou sofrer. É isso que eu vou fazer. Eu vou sofrer, bom. Assim, tem outra opção. Que é a gente pegar um Soul Rock ou um Lunatone. Mas eles ficam mais à frente. Não é que não. Soul Rock e Lunatone, os dois são pedra e psíquico. Então, e no caso, né? Os dois são resistentes a fogo. Uma outra opção que eu tô pensando é Usar do Wotin pra caramba com os Azul. Vai ser a última opção, né? Foco Zened e ficar batendo. Até morrer. O que vai ser difícil Porque o inimigo tem... A inimiga, né? No caso, ela tem um... Um Torkoal. E o Torkoal que ela tem Sabe Curse. E Curse é um ataque Que diminui a velocidade Do Pokémon. Assim, você pode... Olha assim pra mim. Pô, amor. Mas um golpe que diminui a velocidade do Pokémon. Isso não é ruim pro Pokémon? Não se o Pokémon já for lento. Se o Pokémon já for lento E você vai ficar mais lento ainda Tipo... Tipo... Mas... O que acontece É que... Quando ele... Ele diminui a velocidade dele E aumenta o ataque e a defesa Juntos. Então fica um Pokémon Mais difícil Que bate melhor E que... Eita, no meu... É um Pokémon que bate melhor E que... E que... Bate melhor E que se defende melhor Eita, crítico. Bora, azul. Sete níveis de diferença. Faz aí. Faz sua magia. Aí é difícil. Isso aí é difícil. Aí fica difícil. Aí esse que eu desafio. E eu não vou poder usar... Assim, eu vou poder usar KFC Mas ele não vai ser tão efetivo. Eu vou usar KFC contra... Eu acho que ela tem um... Slugma. Acho que é Slugma. Não. Ah... Esqueci o nome agora. É a evolução do Slugma. Magcargo. Ela tem um Magcargo. Magcargo é pedra. Tanto pedra quanto... Quanto fogo. E aí... Eu posso usar KFC. Pra usar golpe de lutador. Que o lutador é super efetivo, né? Contra... Eita. O lutador é super efetivo. Contra... Contra... Pokémon... De pedra. Aí isso que eu vou fazer. Por enquanto a estratégia é essa. Mas eu preciso de um Pokémon pra dar conta... Talvez eu precise de um Pokémon... Aqui. A evolução do Slugma. Talvez eu precise de um Pokémon que dê conta do... 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 Aí nisso. Eu vou deixar... Dine. No time. Que é pra... Que é pra enfrentar o... Que é pra enfrentar os... Esses Pokémons, né? Do... Pra paralisar. Dar um danozinho. Mas o papo dele vai ser de paralisia. Eu achei que você gravou todos esses nomes. Era isso a tabela periódica, meu amor. Eu achei mais útil o Pokémon. Ou era tabela periódica ou era Pokémon. Cada escolha tem suas consequências. Xe-Ether. Beleza. Eba, gacelo. Tem três. Seria lezado se tivesse uma Triple Beto aí. Seria filezão. Tá. Deuça. Tá. Vamos usar logo... Ah, isso aqui aqui. E... O Elite Seed aí no Aron. Bora dar shockwave. Agora... O Elite Seed no Goffin. Ô, Dilissa. O dinheiro tá começando a bater bem. Ai, não. Eita. Ainda bem que ele não é vendo, não. Prontinho. Shockwave agora no Goffin. E Mega Drain no Aron. Dilissa. Só levou 20 níveis, mas agora o Diney tá... Dá pra jogar com ele. Tá jogável. Acho que vou concentrar o dano no Aron. Opa. Tá jogando. Tá jogando. Tá jogando. Opa. 23 também. Ótimo. Ô, Nijaski. É Nijaski que eu vou ter que matar. Matar logo. E usar o Mega Drain aqui no Aron. Nijaski é bem perigoso. Acho que é um dos pokémons mais rápidos do jogo. E ainda tem uma habilidade que todo turno... Dobra a velocidade. É muito perigoso. Mas também é muito frágil. Então pra isso que... Por isso que eu tô indo logo... Pra acabar com ele. Ih, Suza era uma defesa. Bem inútil contra mim. É bem inútil contra mim. É assim mesmo que eu quero. Pronto. De liça. A gente me deu conta. Pronto, gente. De liça. Opa! Funguinha evoluiu! Funguinha vai evoluir. Eba! De shroomish para brelum. Opa! Quer perder match punch? Ótimo. Vai sim. Vai sim. Acho que eu vou botar no lugar do headbutt. Que foi, Rosão? É, muito fofinho. Muito fofinho. Acho que eu vou botar no lugar do stance power. Eu já tenho um dinê pra paralisar no time. E funguinha... E brelum aprende os melhores golpes do jogo, velho. Que é Spore. Que é um golpe que garante que você dorme. Que você bota um pokémon inimigo pra dormir. Oh, baltói! Caraca! Tem baltói também que eu posso pegar. Também tem baltói, rapaz. Tá. Vou trocar aqui. Aqui. Contra o baltói. Bora estrear a funguinha. Se ele usar golpe psique, eu me lasquei. Mas se ele usar... Oh, o rock tombe ótimo. Golpe de pedra não tem efeito nenhum. Megadron. Dirissa. Tem até que ver os stats, né? Porque agora que virou... Que virou brelum... Os stats mudam. Acho que fica mais físico do que intelectual. Não, do que... Ataque especial. O Santiru. Dá uma olhada ali. Ai, não, não. Não vem nem, não. Não. Prontinho. É, posso usar baltói também. Vamos ver os stats de funguinha. Ó, 67 de ataque físico. Nesse jogo... Brelum não é tão bom. Mas quando chega na sexta geração... O bichinho fica ótimo. No remake da sexta geração ele tá ótimo. Super repel. Nugget. Ótimo. Eu acho que eu pego o baltói então. Eu tô com... Pokébola o suficiente? Não. Não tô com Pokébola o suficiente. Não tô com Pokébola o suficiente. Não tô com Pokébola o suficiente. Não, eu posso tentar. Tá dando pra pegar o Arceus, né, amor? Tô ligado. Acho que não vai rolar, né? Um dia a gente consegue, meu amor. Um dia a gente compra. É, realmente. Entre o Scarlet e o Arceus, né? Pode ser que valha a pena. Não dá pra pegar os dois. Eu ia ver o quê? Apokédex. Ah, 12 pés. Skit. Tentacuça. Bly. Aron. Falta. Oh, errei. Perdeu errado. É aqui mesmo onde eu tô. Ótimo. Acho que eu vou tentar logo pegar um botão. O ruim vai ser... O ruim vai ser... Ah, eu preciso da... Preciso do goggles primeiro. Então eu vou logo pra cidade. Vou logo na cidade. Compro as pokebolas. E vou pegar. Eu cometi um erro com o funguinho. Ao aprender match punch. Eu... Eu desaprendi. O único golpe que podia fazer com que... Pokémon do tipo Terra fosse paralisado. Mas tudo bem. Vira que segue. Vamos ver se mata. Matou. Seria pra BD Spore também? Acabou. Spore é muito melhor. Essa aqui... Na cocô, gente. Na cocô. Slugma. Aí eu já tô jogando aqui. Pensando como é que vai ser minha jogatina do... Do remake. Porque o remake é muito massa. Muito bom. O remake é muito bom. Seis pearl foi o yapmış. Tipo 2. Fogo 4. Tentando como... Tênado como... S��니... Tempo 15 e zizadas Tipo 15 e pesáleno. Tempo 15 e pesada. Tipo 15 e pesada... Tipo 16 e pesada. Tipo 15 e pesada. Empeção 12 e pesada. Tipo 15 terceiros��. Isso, o remake Eu tô no 3DS, meu amor No caso, eu vou precisar de um emulador Que esse... O remake desse jogo Da terceira geração Que foi o Alphazephyr Foi o que eu mais gostei Gostei demais, demais, demais Gostei demais desse jogo Ele foi mais divertido Não, você jogou Pokémon X, meu amor Ó, espinda Deixa o Alphazephyr ganhar um XPzinho também Adoro golpe Tipo, normal Contra o Alphazephyr Adoro, adoro, adoro Aqui não tira nada Tira praticamente nada Vixão, aguento porque é uma beleza Vou sair correndo aqui Ai, não! Ai, gente Podia ter enfrentado os dois juntos Ai, que chateação Skarbori Olha Podia ter enfrentado os dois juntos Mas não Tava com pressa Vai, Diné Tá perfeito agora Diné Tá perfeito Bate em todo mundo agora Como todo bom Pokémon elétrico Ele bate e corre Eita crítico Cheguei Vou logo derrotar a moça também Bora ver o que é que essa moça tem Acho que o Pokémon é de planta Não, acho que ela tem Santuru Tá com o cara que tem Santuru Mas a Suri não apareceu hoje, gente Próprio ocupado, meu amor A Suri sempre aparece Pra ver o Pokémon Ó o Lombri Ai, não Não, não, não Tá Vamos trocar Botar Vou botar o Lefer O que foi? O Nassauro O que foi? Péssimo ideia Péssimo ideia Péssimo ideia Vou ter que dar a volta Ah, acho que eu tenho que pegar o Metalito mesmo Acho que é por aqui mesmo Tá, Safety Goggles Onde é que eu acho Safety Goggles? Google Goggles Eu pego Ih, rapaz Eu preciso conseguir a Insígnia Do Fogo Antes de conseguir pegar o Baltoy Então Não vou nem me animar Gente, essa aí é a Lanet A Lanet Ela é a desenvolvedora De PC Do jogo Então na primeira e na segunda geração Tinha o Bill Dessa geração Tela Lanet Então carinha aqui Tem outro ali Opa, tem dois aqui Eu acho que eu vou deixar Zazu Ó, o Furãozinho Achou um item Great Ball Ótimo o Furãozinho Muito bom Porque Ixi, os azuis Ficou duplicado Espera aqui Já conserto Ó pra cá, rapaz Isso Eu fiquei com dois azuis No time Ainda bem que eu troquei Ainda bem que eu troquei Eu não sei se Barbolt Eu acho que Barbolt é terra Vou testar Eita Rapaz Falando nenhum bom Viu Zazu É mais nível Usou o Water Spot Pra Diminuir o poder de ataque Tipo fogo E bora lá Foi O Barbolt evolui Pra quem Barbolt Não sei se Barbolt é dessa geração Deixa eu vir aqui Falar com a Manet Ah, só faz me dar um lote de dom Beleza Bora lá É, eu não sei se eu vou conseguir chegar no meteorito hoje Acho que eu tô dando uma volta muito grande Acho que eu tô dando uma volta muito grande na verdade Tá Acho que eu vou trocar Dinê Botar Lefé E usar o Wing Attack em Rosé Eita Quase bom Esperar aqui pro Dinê Ixi Os Azul de novo Os Azul de novo Opa Quase Quase morreu Beleza, gente Dinê Nível 23 Bicho, tá Porradeiro Lefé também Nível 21 Ótimo Todo mundo passa um nível Aprender a roar, né Acho que não vale a pena não Sim Ótimo 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 Lote 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 Se eu pegar Lote Lote Meus problemas Acabaram Meus problemas Acabaram Acho que eu vou pegar Lote Lote Pronto Eu vou ficar com muito Pokémon Tipo planta no time Mas eu acho que tem problema Eu realmente tô sentindo necessidade Não dá pra jogar esse jogo Sem Pokémon de água Lote Bora ver Lote Pegou Meu amor Ou Alquinha Quem tiver online Vai dar nome pra Lotech Gente Gente, quem é que tá lá, hein Tá bom Boa Oi, meu amor Batiza aqui pra mim, por favor Olha pra carinha desse bichinho E dá o nome pra ele Pra ela, no caso É o menino É o menino Pronto Parry Parry o ornitorrinho É um... É uma série isso? Era de desenho Oh, Suablu Oh, vai Que bom, Suablu Mata Pronto Ah, não Passei direto Ai, 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 ai Ai, ai Ah, que bom que é, Mary Dá pra dar uma surra O lombre Vou dar pra Zazu Pra... Zazu dá um jeito Bora, Zazu Parry vai virar o lombre, viu Vamos Parry vai virar lombre Eu não lembro Eu acho que, inclusive E depois o lombre evolui com a pedra da água Inclusive tem que achar uma pedra da água agora Agora eu preciso de uma pedra da água E o nã Não, não, filho Não, filho Não, filho O que que é isso? Lombre É o Pokémon que eu matei agora Eu vou trocar Zigzagoon Aliás Não Deixa eu trocar Acho que eu tenho que trocar a Lefé Que eu vou enfrentar o time Aqua, né Ou o time Magnum Vou botar Zigzagoon Vai limitar as férias? Tá bom Vamos ver os golpes de Parry Ah, infelizmente tem mais ataque do que especial ataque Por isso não tá chato Levação de Deus, né Ok Então, gente A gente vai encerrar hoje aqui Deixa eu salvar o meu joguinho Tá bom A gente vai ficar por aqui hoje Já deu meio dia Vou almoçar também Já tem quatro horas de live Dá uma descansadinha também Viu? Gente, muito obrigado pela presença de vocês Foi muito bacana Muito bacana mesmo Certo? Vamos agora fazer um raid Nessa raid Vamos falar Certo? A gente A gente vai dizer A gente veio daqui Tá bom? Então a gente vai lá pro GD detonado Quando chegar lá é só avisar que a gente veio daqui Tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês Foi muito bacana hoje Muito bacana mesmo E aí agora a gente continua Na próxima semana Tá bom? Durante a semana eu devo aparecer Mas aí vocês vão acompanhando no Twitter Tá bom? Abração, gente Tchau, tchau